O vasto céu desponta a aurora Discutindo é mais um dia Sensível estrelhas sonoras Das aves aos meus ouvidos Cancioneiros da vida Os sapiás bem-te-vis O tico-tico-rei cantam Enquanto acima O sol dança Neste vasto céu vejo Um conceito afinadíssimo Pelos galhos de Taubaté Sem ter qualquer Níquel Neste vasto céu vejo Um conceito afinadíssimo Pelos galhos de Taubaté Sem ter qualquer Qualquer Níquel 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 near